Oi para todos, eu sou Daniel Cury, do Mr. Charuto. Depois de duas semanas atípicas, onde numa a gente não teve vídeo e na seguinte não teve o live chat, em ambas as ocasiões eu estava viajando, nós voltamos à normalidade hoje. E o tema do vídeo de hoje é um evento de cigarros que aconteceu na Flórida no dia 22, que foi sábado passado, e na verdade é uma festa para se fumar charutos, é isso que é o vídeo. Então eu adorei fazer o vídeo, acho que vocês também vão curtir, eu adorei ir ao evento principalmente, e eu quero agora, a gente vai começar de fato alguns clipes que eu fiz lá, vou comentar e tudo, e no final eu faço uma, eu dou uma ideia geral, dou uma amarrada em tudo o que a gente vai ver nos vídeos. Então vamos lá. Bom, eu estou aqui no aeroporto de Boston, hoje é sexta-feira, dia 21, eu estou embarcando para West Palm Beach, na Flórida, onde amanhã, sábado dia 22, eu vou participar de um evento de cigarros, e o vídeo vai ser sobre este evento. Então vamos começar nossa viagem aqui por Boston. Acabei de pousar aqui em West Palm Beach, está chovendo, então vamos torcer para que amanhã a gente tenha um clima e uma temperatura mais propícias para um evento ao ar lindo. A gente volta a se falar amanhã cedo. Como vocês podem ver, o dia amanheceu lindo, apesar de ter tido uma chuva tão receal na madrugada. Eu até acordei com a chuva, mas deu para descansar legal. Então agora é só tomar um belo café da manhã e preparar para o evento. Já já nós vamos lá para a entrada do The Great Smoke. Até lá. Esse evento é um evento único. Ele é voltado para o consumidor final de charutos. Ele não tem nenhum caráter educativo, não tem nenhum caráter que leve o conhecimento ou que demonstra a fabricação do charco. Ele é promovido por uma loja aqui em região do Brasil. Ele é um evento único e vocês vão ver como que isso acontece aqui nos Estados Unidos. É bem interessante o que nós vamos ver lá dentro. Aqui vocês podem ver a fila de entrada. É bastante gente mesmo. E é dividida a entrada em dois grupos. O grupo VIP e o grupo BASE, que seria o grupo básico. Então a gente faz, chega aqui, fica na fila, o VIP entra primeiro e as pessoas que são do básico entram depois. Aqui já dentro do galpão, a gente vai ver à direita aqui os stands onde tem comida. À esquerda estão essas mesas aqui, é do pacote básico. Ali na frente a gente já vê o stage no palco, onde tem uma banda tocando o tempo todo. Uma música bem legal, uma música bem dos anos 70, assim, bem para os velhos que estavam lá, dentre os quais eu me incluo. E aí essa parte vermelha aqui é do VIP. Eles têm uma posição privilegiada, o som é muito alto e tudo. À esquerda a gente vai ver aqui um stand onde tem essas belas moças fazendo promoção, com esses charutos enormes. E mais adiante a gente vai ver aqui mais uma visão da área do VIP. E agora eu vou mostrar uma visão um pouco mais geral da parte de outros stands, onde eles vendem coisas relacionadas a esporte, alguns acessórios de charuto, tipo cases, essas... Aonde os charutos são vendidos e aonde tem essa fila do lado direito, que você vai andando de stand em stand das fábricas, são 45 fábricas, e você vai trocando um ticket que você recebeu para cada stand desse por charutos. São brindes, são 45 fábricas que deram charutos para todo mundo. Estão essas sacolas brancas aí, estão cheias de charutos. E no meio, depois vocês vão ver dessa área aqui, tem umas mesinhas onde o pessoal coloca a cerveja, coloca a bebida que está tomando e fica conversando, fica ali trocando ideia, vendo o que está acontecendo. Muita gente aí, muita fábrica. Vou dar um exemplo aqui das fábricas. Padrón, Caldwell, Room 101, La Flor Dominicana, Dan Barton, Fuentes, Perdomo, La Palina, Aging Room, Gurka, Matt Sherman, Salt and Rock, Ipi Carrillo, AJ Fernandez, Alec Bradley, Oliva, Tatuare, Aganorsa, Azilian, Placencia, Blanco, Sindicato, Rock Patel, Ashton, Drew State, Christophe, Liv, My Father, Hiram Salomon, JC Newman, General Cigars e Altaldes. Essas três, as gigantes da indústria, que tem várias marcas sobre a empresa, que a empresa fabrica, e também muito legal, eu tive a oportunidade de conversar com alguns proprietários, com o Nick Perdomo, com o Rocky Patel, com o Robert Caldwell, com o Matt Booth, da Room 101, com, eu esqueci o nome do cara da Aganorsa, que é um cara super legal, eles são todos muito solícitos, eles conversam, eu falava sempre que eu era do Brasil, que eu tinha um canal, e eles perguntavam como que era a aceitação dos charutos deles no Brasil, ficavam muito felizes de saber que o pessoal aí no Brasil se interessa também pelos charutos não cubanos. Foi muito gratificante, foi muito interessante, uma oportunidade única de conhecer essas pessoas, de estar perto delas, e ser recebido, ser até o Rocky Patel de blusa preta, aí conversando com esse senhor de camisa branca e chapéu preto. E aqui no meio, no centro, várias caixas de charutos sendo vendidas com desconto, mas com preços bem salgadinhos, eu diria. Tinha desconto e tudo, mas não eram preços muito convidativos, não. Mas uma festa, literalmente. Bom, pessoal, aqui já estou encerrando a minha participação aqui no The Great Smoke, e estou fumando o último charuto, já fomei uns dois, esse é o terceiro, e como vocês viram, teve comida, teve bebida, e teve todos aqueles stands, né, das marcas, onde a gente é recebido pelos funcionários, às vezes pelo proprietário, pelo blender de cada empresa, e alguns charutos são oferecidos de brinde para quem está aqui na feira. Então agora, infelizmente, já está no fim da festa, é hora de voltar para o aeroporto e voltar para casa. E agora eu vou fazer mais um trechinho de um vídeo, explicando algumas impressões que eu tive, explicando como funciona, como que é esse evento, e qual que é a finalidade e algumas características dele. Bom, esse evento, gente, ele dura, na verdade, quatro dias. Quinta, sexta, sábado e domingo. Quinta e sexta, e domingo, acontecem jantares promovidos pelas fábricas de charuto. Você compra o ingresso, você participa desse jantar, tem uma atenção mais especial do dono, do blender, recebe alguns brindes de melhor qualidade do que os oferecidos no evento de sábado, e tem a oportunidade de interagir ali mais com quem está no evento junto com você, e tudo mais. É um evento mais petit comité, vamos dizer assim. Mas o grande momento do evento é a festa de sábado, que todo mundo quer participar e tudo. Nesse ano até teve a presença do Rudy Giuliani, que é um ex-prefeito de Nova York, e atualmente ele está com uma participação bem ativa no governo Trump, pelo problema que o Trump teve com o impeachment, ele foi um dos advogados e tudo. Então ele está bem, e ele estava lá, não representando o Trump, não tinha nada a ver com isso, ele estava lá apoiando a indústria de charutos contra a FDA, as regras que a FDA quer impor prejudicando o mercado de charutos feitos à mão aqui nos Estados Unidos. Então a presença dele foi muito importante e foi muito apoiada, ele foi super tietado lá e tudo. E era bem, mostra bem o tamanho e o poder da indústria de charutos aqui nos Estados Unidos. E era exatamente sobre isso que eu quero falar, é sobre a presença, que eu acho que é legal falar, é amarrar, tentar passar para vocês a ideia que eu tenho da presença e por que e como essa presença do charuto existe na sociedade americana. Estou fumando meu rosa cuba aqui, que tinha dias que eu não fumava um rosa cuba. Para fazer isso, para falar sobre essa presença do charuto, eu acho legal, eu acho que eu tenho que começar bem do início, eu vou tentar ser bem sucinto. O tabaco foi descoberto pelo Cristóvão Colombo quando ele chegou aqui nas Américas. Quando ele retornou para reportar o rei e a descoberta dele, ele levou um arremedo de charuto e demonstrou o hábito dos nativos daqui de fumarem como que era. Imediatamente esse hábito foi absorvido pela nobreza e aristocracia da Espanha. Isso se espalhou pela Europa, chegando à Suíça, chegando à Alemanha, chegando à França e à Itália também. E é até legal aqui fazer um parênteses que isso explica a presença forte de empresas alemãs e suíças no mercado de charuto até hoje. Isso vem há séculos que eles estão envolvidos com o tabaco. E é bem explicativo por que eles têm esse poder e dominam tanto assim. A Inglaterra também, sem dúvida nenhuma, fez parte dessa aristocracia e tudo. A nobreza inglesa também se dedicou a fumar charutos naquela época. E chegou ao ponto que essa nobreza, essa aristocracia inglesa, veio aqui para os Estados Unidos, já 200 anos depois de conhecer o tabaco, interagir comercialmente com as colônias aqui. Fazer comércio e explorar, continuar todo o processo de colonização deles. Eles trouxeram o hábito de fumar charutos para cá de volta, mas não para os nativos, mas para os colonos que estavam aqui. E esse hábito foi imediatamente também aceito e incorporado à rotina dos colonos mais abastados, reproduzindo a situação da monarquia, da aristocracia inglesa, de se dedicar ao hábito de fumar. De fazer com que o hábito de fumar fosse uma coisa que representasse status, requinte e sofisticação. E esse perfil se perdurou até mais ou menos 1900, por aí. Quando um charuto, fabricado aqui nos Estados Unidos, com fumos cubanos, custava 5 centavos de dólar. Era muito caro. E dizem que o charuto era muito bom, que era um produto de alta qualidade. Não existia ainda preocupação com umidificação, com guarda, com temperatura. Era uma situação bem mais precária, mas dizem que era um charuto que tinha um valor de mercado muito alto. Sendo uma matéria-prima cubana, certamente não era um charuto qualquer. Então, por esse preço, ele até se direcionava como um produto de consumo da camada mais abastada e mais endinheirada da sociedade americana naquela época. Em 1918, depois da Primeira Guerra Mundial, surgem os cigarros, feitos por máquina com fumos picados. A preço, baixíssimos, comparados com o charuto cubano de 5 centavos. O que acontece? A entrada do cigarro é um baque fortíssimo na indústria de charutos da época. E essa indústria tem que se, a passos 10 anos seguintes, tentando se adequar a um novo cenário. E eles chegam a uma solução. E essa solução é que eu acho que forjou a presença do charuto na sociedade americana até hoje. A solução foi charutos feitos em máquina com as aparas de fumo dos charutos feitos a mão, que continuaram sendo feitos ainda, porque algumas pessoas queriam e tinham condição financeira de manter o hábito de fumar charutos cubanos feitos a mão. Esse charuto de máquina custava 3 charutos 5 centavos. Dez anos depois, ou quase 20 anos depois, ele valia um terço do mesmo preço de antigamente, vamos dizer assim. Então, o que aconteceu? Veio a depressão em 1929. Ninguém tinha dinheiro, ninguém tinha trabalho, mas as pessoas, mesmo nas piores condições financeiras, ainda conseguiam comprar esse charuto feito por máquina. Então, o trabalhador, as classes menos abastadas, com menos dinheiro, conseguiam ter acesso ao charuto e ter o prazer de fumar charuto, mesmo nas situações adversas financeiramente. E esse espírito, que é o que ficou, que é o que forjou, como eu disse, a função do charuto na sociedade americana. E o evento que eu fui, que a gente acabou de ver o vídeo, é a versão contemporânea dessa ideia de 1929, 1930. Os charutos são diferentes, a quantidade de dinheiro na sociedade é outra, o evento, tudo é diferente. Mas o conceito, a penetração do charuto na sociedade vem dessa época da criação do charuto de máquina a preços populares. Acho que dá para chamar isso de preços populares. E é isso que a gente acabou de ver. Foi a versão moderna, a versão contemporânea dessa ideia. Eu acho isso muito legal, eu acho isso muito representativo da sociedade americana. Isso acontece com qualquer outro produto, qualquer outro bem de consumo que tem aqui. Esse acesso e tudo é muito democrático, muito generalizado. E eu acho que isso é uma diferença bem grande do que o charuto representa no Brasil. Eu não fumo aí, eu não sei se eu estou falando uma grande bobagem, se eu estou sonhando. Queria até que vocês me comentassem, falassem o que vocês acham disso também, para a gente trocar informação. Mas eu acho que é uma diferença significativa das duas sociedades. E um outro ponto também que eu acho legal falar, prometo que é o último, é que se fuma charuto aqui pelo charuto, não há uma tentativa, não há o costume, o hábito de se alçar o charuto a outros ambientes, a outras situações sociais mais ligadas à gastronomia, enologia e tudo mais. É o charuto, nesse grupo de pessoas com esse conceito, que eu acabei de tentar explicar muito longamente aqui, é que o charuto existe por si só, se fuma charuto. O termo, esse verbo, fumar charuto, é muito explicativo dessa, pode ser uma limitação que existe aqui em relação ao charuto, ou dessa postura mais voltada exclusivamente para o charuto. e não colocando charuto num ambiente que envolva outras coisas, outros hábitos, outras atividades que tenham também significação na sociedade do ponto de vista de status, de requinte, de sofisticação. Fumar charuto é fumar charuto. Tá legal? Falei demais, sempre falo demais, me desculpem, mas espero que vocês tenham curtido pelo menos a parte do evento que eu mostrei. Paragal, semana que vem a gente se vê novamente. Até lá e fumem bem!